Cara, o Alisson é um super artista, cara, um dos melhores cantores que eu já vi ao vivo, assim, na minha frente. Tecnicamente falando, cara, é impecável, de um controle, assim, ele tem um controle japonês, né? É incrível, cara, cantando, assim. E aí foi, assim, um grande presente, porque ele acreditou em mim no momento em que eu nem sabia que eu podia fazer aquilo, né? Ele me mostrou uma música dele, é... Prefiro imaginar onde dorme o teu sono, em quais braços quer você... Ele me mostrou essa música e eu peguei ela, fiz um arranjinho, assim, pintado, tipo um pré-arranjo, né? Revolvi pra ele, assim, sem nem pensar nisso. E aí ele veio falar um dia, assim, ah, eu tô querendo que alguém produza o meu disco. E aí